Naquele jeitão, sem dó, e vamos tentar aquele profite na conta do inscrito, velho. Aí, clã, estamos aqui com os 150... Ah, ele depositou, ele depositou 8 dólares aqui também, ele tinha me falado. Vamos na estratégia do 2.2%? Posso dali? Então vou dali. O menino gorando, já tô tentando bando o menino que tá gorando aí, hein. Posso banir, gamer? Pode, claro. O menino falou, vai perder com certeza. Eu vou banir esse puto, velho. Pode, pode, pode. Bora! Gamer, Gucci, Falcon, Crimson, Web. Você confia? Confio. 2.2. Três tentativas no 2.2, uma tentativa no 22. Bora. 2, 3. Tô falando, gamer! Não falha, né? Ah! Fazer, mano, a estratégia do 2.2 dólar é forte, mano. Meu Deus! Mano! Tá lá, velho, tá lá. Mano, sabe com que dinheiro que a gente ganhou isso daqui, gamer? Com os 8 dólares... Não, não, ele depositou 8 dólares também. Ele falou, Saulão, eu vou colocar 8 dólares a mais do que você depositar. Porque eu depositei 100 pra ele aqui, ó. 100 com cupom dá 140. 140, a gente tá com 140. A gente ganhou a faca pra ele com o dinheiro dele. Isso aqui nem fui eu que dei. Ele que ganhou. Ele ganhou. Mano, qual a chance, velho? Nem podem, dólar! Isso só acontece com o cupom ator. Cupom ator, é claro. Cupom ator, 40% de bônus, não tem como, velho. Ó, 140 dólar ainda. Vamos atrás do kit azimov dele? O sonho dele é ter uma azimov. Começar na AP, 250, pô. Pô, mas aqui, mano, como é baratinha, vai tudo de 30%. Ó, deu ruim uma vez. Pô, é baratinha mesmo, vamos garantir, né? Ó. Tá lá, já ganhamos ela, vá. Não tem erro, tá ligado? Não tem erro. Erro ao verificar nosso bot não pode... Hum... A sua conta foi redefinida recentemente. Caso não haja mais nada que restringe a você poderá usar o mercado da comunidade dia 11 do 10. Irmão, você mudou a sua senha recentemente. Dia 11 do 10, você vai poder solicitar essas skins que a gente tá ganhando pra você, tá? Ah, e só... Você sabe que tem um Macau que funciona pra conseguir o kit azimov, né? Não, não tem. Porque antes de fazer o upgrade, você tem que abrir 20 caixas azimov. Nem fudendo. Confia, confia. Pior que nem você acredita na sua mentira. Eu acredito. Tô com delay aí. Quase veio, olha. Quase veio. Muito boa, Calvin. Porra! Por que você não coloca dinheiro aí e faz isso que você falou? Que vai dar certo. Ah, não. Porque eu não sou muito fã de azimov. Porra. Ah, bom. Mano, vai pegar todas as azimov. Ah, é? Não dá pra pegar porque ele tá sem. Não, essas mais baratinhas não é match louco. Agora já chegou no nível mais pá. A gente já pegou a P90, pegou a P250. Agora a gente precisa de uma AK, uma M4 e uma AWP. Vamos lá. A casinha. 91. Cada clique aqui é 91 centavos. Tem visão? Não tem como, não tem como, não tem como. 2.2, 2.2. Não tem erro. 2.2 é cheatado. 2.2 é cheatado. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Ganhamos a faca. Agora ganhamos a AK. Na conta do inscrito aqui é o cupom ATOR. 40% de bonos. Nos cupom ATOR, 40% de bonos. Não dá, não dá, não dá. Agora falta o que? Já pegamos a AK, M4 e AWP. Vamos. M4 aqui. Aí. 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10. Mas tá errado. Por quê? Não é só 2.22. Tá com 2% a mais. É por isso que não deu bom. Aí o gamer tem um ponto. 2.2, é verdade. É por isso que não tinha dado certo. Nossa. Porra, imagina só de primeiro. Nossa, deitou. Deitou tudo. VEMIA SE MOVE! VAMO FAZER A PROVA REAL? VAMO FAZER A PROVA REAL, né? Eu acho que vai dar merda a mais, né? Vamos fazer a prova real. Vamos fazer o seguinte. Será que o 2% salva ali? O 2% nada. Se for pra ser, vai ser agora. Acabou. Mas tá lindo, porra. Tá lindo pra caralho. Tá bom, tá bom. 147 doll, velho. 147 doll. Tá lá, faquinha, AK, P90 e P250. Tá lindo. Agora vamos sortear outro inscrito pra ganhar presente do salão. E aí, se quiser depositar aqui no csgol.net, o cupom é ATOR. 40% de bônus no seu depósito, fechou? Você ainda participa do sorteio dos R$36.000 em facas. 14 facas Doppler. Só entrar aqui no csgol.net, usar o cupom ATOR e preencher esse formulário que tá aí na descrição. Valeu, meus lindosos. Ficamos juntos. E aí, se quiser.